Olá, ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru. A transposição do Rio São Francisco continua a passos largos. A obra de grande monta terá, em alguns trechos, pequenas hidrelétricas para bombear a água e até abastecer com energia comunidades do entorno do Velho Chico. Quem nos fala a respeito é o deputado federal Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Ele, que é engenheiro elétrico por formação, e na Câmara dos Deputados, atua na área de energias renováveis. Vamos ouvir, então, o que tem a dizer sobre as obras no Rio São Francisco o deputado federal Fernando Ferro. O Rio São Francisco é hoje o principal curso d'água que a CHES usa para gerar energia. A transposição das águas do São Francisco, a chamada interligação de bacias, ela, na verdade, tira menos de 1% da água do Rio São Francisco para a região do semiárido, aí do nosso estado, de Pernambuco, Paraíba, e mais o estado do Rio Grande do Norte e do Ceará. O bombeamento da água tirada da água do São Francisco para os canais que irão alimentar, que irão suprir de água o semiárido, depois que ela atinge um certo nível, ela começa a descer. E nesse desnível de descida da água para alimentar, por exemplo, perenizar o Rio Pajeú, o Rio Pujuca, ele pode ser aproveitado para gerar energia elétrica. Então, também faz parte do projeto da transposição do Rio São Francisco o aproveitamento de algumas quedas d'água que vão gerar energia através de pequenas centrais hidrelétricas que serão instaladas como resultado dessa transposição, para, inclusive, recuperar uma parte da energia que é utilizada para bombear e elevar a água do Rio São Francisco até esses rios que existem no semiárido e que, atualmente, eles têm um período que ficam secos e que são perenizados com essa obra da transposição das águas do São Francisco. Ouvimos o deputado federal Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Repórter Ricardo Wegg, de Brasília, para a Rádio Liberdade, na frente, com a notícia. Olá, ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru. O deputado federal Charles Lucena, do PTB, que assumiu no lugar do deputado Carlos Wilson, que faleceu recentemente, falou com exclusividade para a Rádio Liberdade sobre a expectativa dos trabalhos aqui em Brasília. A expectativa é de ter um mandato transparente, um mandato que vai condizer com a votação que eu tive na última eleição e um mandato que vai dar continuidade a um projeto que já tem mais de 10 anos, que começou com a minha mãe, a deputada estadual Móvela Lucena, e que está culminando com esse mandato que agora eu começo. Vai ser quase dois anos de mandato que a gente vai ter, mas acredito que nesses dois anos vai dar para a gente mostrar, para o povo pernambucano, para que veio, mostrar que temos condições de exercer um mandato com dignidade e transparência. Aqui em Brasília, aqui no Congresso, é preciso continuar ganhando as eleições, para a comissão, para a liderança, enfim, essas escaladas aqui dentro do Congresso. O senhor tem algum alvo nesse sentido, senhor? Eu pretendo partir para a reeleição e eu acredito que a gente, com o mandato parlamentar, com o mandato de deputado federal, a gente vai poder, apoiando o governador, as proporções que o governo do estado de Pernambuco, através do governador Eduardo Campos, e o que o presidente Lula vem fazendo pelo país, através das suas propostas, aqui para o executivo, para o legislativo, a gente acredita que, com esse mandato, a gente vai fortalecer mais ainda Pernambuco. Ouvimos o deputado federal, Charles Lucena. Repórter Ricardo Wegg, de Brasília, para a Rádio Liberdade, na frente com a notícia. Olá, ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru. O deputado federal, eleito por Pernambuco, Gonzaga Patriota, do Partido Socialista Brasileiro, é a favor do aumento do número de vereadores. No entanto, também defende a diminuição dos gastos das câmaras municipais. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru, ao Ivan Feitosa, esse grande comunicador, e dizer que tudo que é certo, tudo que é decente, tudo que é legal, não deve ter apenas um ou dois defensores. E a gente está vendo aqui, tanto a Câmara quanto o Senado, está abraçando essa PEC que aumenta o número de vereadores e, ao mesmo tempo, diminui os repasses no do décimo do município para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo. A gente sabe que Caruaru já teve 21 vereadores, abaixou para 13 vereadores, agora 14. A gente aumenta o número de vereadores para 21, e os repasses de mais de R$ 600 mil por mês diminuem para menos de R$ 500 mil por mês. Isto é, a população vai ter uma maior representatividade no parlamento municipal e, por outro lado, o município vai repassar menos recursos para a Câmara de Vereadores de Caruaru e de mais 5 mil e tantos municípios do país. E envolve também a nossa Grécia ali, ao redor de Caruaru, né? É uma Grécia e a minha cidade que eu moro, Petrolina, que é o Porto de Caruaru e tantas outras, que a gente vai ter uma representatividade maior. Basta se dar um exemplo. Caruaru, com 300 mil habitantes, tem hoje 14 vereadores. Solidão, lá no meu sertão do Pajéu, tem 4 mil habitantes e tem 9 vereadores. Isto é, um vereador de Solidão toma conta de 500 munícipes. Um vereador de Caruaru toma conta de 25 mil caruaruenses. Aí não dá, tem que mudar. Ouvimos o deputado federal Gonzaga Patriota. Repórter Ricardo Wegg, de Brasília para a Rádio Liberdade. Na frente, com a notícia. Olá, ouvintes da Rádio Liberdade. Falo direto do Congresso Nacional em Brasília. Na tarde de ontem, foi confirmada uma participação forte do cenário político brasileiro na próxima festa de São João, em Caruaru. Quem nos fala a respeito é o deputado federal Maurício Randes, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Nós falamos aí para a Rádio Liberdade de Caruaru. Ministra Dilma Rousseff confirmou que vai participar da festa de São João. Isso é uma vitória para os pernambucanos também? É uma alegria para todos nós pernambucanos, para todos nós que estamos integrados com o governo do presidente Lula. E é, sobretudo, um reconhecimento do governo federal, tanto da ministra Dilma quanto do presidente Lula, da força do maior São João do mundo, o de Caruaru. E o próprio presidente também deve comparecer, né? Essa é a expectativa, né? Isso, é uma expectativa grande. Ele sinalizou positivamente. É evidente que a agenda do presidente, às vezes, está sujeita a contratempos. Mas, a princípio, nós teremos na abertura oficial do São João de Caruaru, tanto a ministra Dilma Rousseff quanto o presidente Lula, e nós, os deputados, que apoiamos a administração do Zé Queiroz, do governador Eduardo Campos e do presidente Lula. O deputado federal, Maurício Randes, também falou que as prefeituras terão amenizadas a diminuição dos recursos em caixa. Randes falou sobre os repasses das verbas federais para as prefeituras. É, nós estávamos nos batendo aqui na Câmara dos Deputados pela necessidade urgente do governo Lula compensar a perda de receita dos municípios. Porque o fundo de participação dos municípios, que transfere recursos da União para as cidades brasileiras, ele é formado pelo IPI e pelo Imposto de Renda. Como o governo deu abatimento no IPI para combater a crise, e como a crise também diminuiu a arrecadação desses dois tributos, aliás, o governo federal do presidente Lula também melhorou a tributação do Imposto de Renda, aliviando a carga tributária do Imposto de Renda para a classe média e para os trabalhadores. Então, essas medidas de diminuir o IPI, diminuir o Imposto de Renda, e a desaceleração causaram uma redução muito grande no fundo de participação dos municípios. E nós clamávamos para que o presidente Lula complementasse esses recursos, para que o município possa cumprir a sua folha de pagamento, fazer os programas de merenda escolar, as melhorias urbanas, o atendimento à saúde da população. Isso foi atendido pelo presidente Lula, que está destinando mais um bilhão de reais para o fundo de participação dos municípios, e está garantindo, portanto, que nenhum município vai receber em 2008 a título de fundo de participação dos municípios, menos do que ele recebeu no ano passado. Então, 2009, apesar da crise, os municípios vão receber o mesmo FPM de 2008, graças a esse recurso adicional de um bilhão de reais. Enquanto as obras de transposição do Rio São Francisco continuam a todo vapor, alguns deputados e senadores da oposição são pessimistas, como é o caso do senador pernambucano Sérgio Guerra, do PSDB. O senador tucano Sérgio Guerra também é hilário ao comentar a visita da ministra Dilma Rousseff na festa de São João, em Caruaru. Senador Sérgio Guerra, na festa de São João que vai acontecer agora, a Dilma Rousseff confirmou presença. O senhor acha que isso dali está se transformando num palanque político em Caruaru? Isso aí ela pode fazer, é político, né? Ela quer ser candidata a presidente, é político, eu não tenho nada contra. Ela só não pode dizer que vai lá por conta do PAC. Ela tem que ser honesta para dizer que vai lá, e deve ser honesta, eu acredito que ela seja uma pessoa honesta para dizer que vai lá por conta da campanha. Enfim, aí nada a pôr, eu acho que é um direito que ela tem, fazer campanha, aparecer no palanque lá de Caruaru para ser conhecida por aqueles que não a conhecem. Nada contra. Desde que não seja nada que ela venha depois a dizer que foi ver o PAC, não foi ver PAC nenhum. Ouvimos o senador Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco. Repórter Ricardo Wegg, direto do plenário do Senado Federal em Brasília, para a Rádio Liberdade. Na frente, com a notícia. O senador Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, usou a tribuna do Senado Federal essa semana para criticar algumas obras do governo Luiz Inácio Lula da Silva. As críticas do senador Tucano foram principalmente sobre as rodovias que cortam Pernambuco. Eu falei de várias delas, né? E falei de obras federais que em Pernambuco estão extremamente atrasadas. Uma delas é a BR-101. A BR-101, ela começa, do ponto de vista nosso, dos pernambucanos, ela começa na fronteira com a Paraíba e vai até a fronteira com a Lagoas. e fica próxima do mar, do litoral. É a rodovia principal do Estado, depois da 232, que é aquela que liga Recife e Caruaru, como todo caruaruense sabe. Ora, quando o presidente Fernando Henrique saiu do governo, ele tinha todos os projetos executivos, da chamada duplicação da BR-101, eles chamam lá de aumento de capacidade, não duplicação. Prontos, os projetos estavam em ordem. Esses projetos foram, do governo do presidente Lula, transformados em licitação. As licitações ocorreram em várias oportunidades, se não me engano, oito vezes. Nas oito vezes em que elas foram tentadas, elas não fecharam. Porque havia briga, interesse, seguramente alguma falta de clareza e transparência nesse processo. Alguma coisa suspeita. Ao término dessas tentativas de licitação, que todo mundo faz uma, duas, fecha, né? O que é que aconteceu? O governo resolveu contratar, aliás, fazer um convênio com o Exército Brasileiro e com o batalhão que cuida disso. Ora, o batalhão trabalha com o pessoal dele e trabalha com pessoas contratadas, né? Não faz mal botar o Exército para construir estradas, mas ele está bom. O Exército, inclusive, já está lá na transposição do Rio, né? Não tem nada contra isso. Agora, o fato é que as obras, essas e outras que depois foram licitadas, estão com atraso imenso. Não tem recurso, não pagam, não liberam, não fiscalizam, não apuram. E a obra está rigorosamente atrasada e cada vez mais atrasada. Estou falando de uma grande obra, a segunda grande maior obra em Pernambuco. Ouvimos o senador Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco. Repórter Ricardo Wegg, direto do plenário do Senado Federal em Brasília, para a Rádio Liberdade. Na frente, com a notícia. O deputado federal, Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, também comemorou na Câmara dos Deputados em Brasília, os 100 dias de seu pai, Zé Queiroz, à frente da Prefeitura de Caruaru. Segundo Volney Queiroz, seu trabalho em Brasília, reflete no dia a dia de Caruaru. Meio amigos da Rádio Liberdade, a gente tem sido muito gratificante para nós, essa experiência, nesse terceiro mandato, à frente da Prefeitura de Caruaru, pelo prefeito Zé Queiroz. Então, agora, a gente começa a ter uma visão mais clara do cenário que nós encontramos. O prefeito fez aí uma exposição, junto com os seus secretários, da situação que foi encontrada no município, que é necessário que a população conheça a realidade que nós encontramos para saber o que é que nós fizemos a partir dessa realidade. Então, agora, a gente já começa a traçar alguns planos. Eu participei da formação do plano de governo, participei de cada proposta que foi colocada na televisão durante a campanha e agora eu vejo essas propostas sendo estruturadas para que a gente possa cumprir cada um desses compromissos. Cada um desses compromissos. Então, temos aí a possibilidade imediata de implementação da Guarda Municipal, que já foi o projeto para a Câmara, que foi uma coisa que nós trabalhamos durante a campanha muito e sensibilizou a população. A questão do monitoramento da cidade por câmeras foi outra coisa que nós prometemos durante a campanha. Já estamos trabalhando e muito brevemente já deve estar sendo implementado. A questão do fardamento já foi licitado. Então, em breve, já estaremos com o fardamento para toda a rede municipal de ensino. Fardamento gratuito. Nós já estamos aí implementando as primeiras escolas em tempo integral. Então, são promessas que estão sendo cumpridas. Então, muito brevemente, eu tenho certeza que a população vai receber grandes conquistas da Prefeitura. E eu acho que o marco dessa gestão nesse primeiro ano será o dia 18 de maio. No dia 18 de maio, uma série de obras já começa a ser entregue, uma série de ações começam a ser divulgadas e a gente tem certeza que a população começa a perceber a chegada das ações da Prefeitura no seu bairro, na sua cidade. Temos um ritmo acelerado de obras e uma moralização completa da máquina pública. Ouvimos o deputado federal Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. Repórter Ricardo Wegg, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, para a Rádio Liberdade, na frente com a notícia. Olá, ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru. A duplicação da BR-104 está em andamento. São obras ainda de preparação para a efetiva duplicação, como explica o deputado federal Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. A duplicação da BR-104 que está sendo feita obras aí de... primeiro agora do CPRH, quer dizer, que não são as obras propriamente dito, mas são questões estruturais que têm que ser feitas antes de começar a obra. Tem que afastar toda a rede de água e esgoto, tem que afastar a rede de energia elétrica para poder haver a duplicação. Mas nós conseguimos 39 milhões de reais aqui em Brasília para essa obra, que é mais de 10% da obra foram conseguidos por nós aqui em Brasília como deputado federal e estamos ansiosos para ver esse início dessa obra, que vai ser uma obra fundamental, não somente para Caruaru como para Santa Cruz, Toritama, que vai fortalecer todo aquele polo da Sulanca. O deputado federal, Volney Queiroz, mesmo trabalhando durante a semana em Brasília, continua atento com os preparativos para a grande festa de São João. E a outra grande expectativa é o grande São João que nós vamos fazer esse ano, se Deus quiser. Então, estamos querendo que o povo de Caruaru já comece a se animar, feitar a sua rua para que a gente possa fazer um grande São João, receber o presidente e os ministros aí com toda a força e com toda a animação que é típica do nosso povo. Ouvimos o deputado federal, Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. Repórter, Ricardo Wegg, de Brasília para a Rádio Liberdade. Na frente, com a notícia. Olá, ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru. A crise financeira internacional que bate em alguns ramos da indústria brasileira fez com que o governo reduzisse ou ajustasse certos impostos. A intenção foi manter os empregos e girar a economia. No entanto, uma parte desses impostos são repassados para os municípios. é o Fundo de Participação dos Municípios que acabou consequentemente sendo reduzido. O deputado federal, Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, nos explica sobre esse fundo que atinge diretamente as prefeituras. As pessoas ouvem muito falar e não sabem de que se trata. É um fundo gerado com a arrecadação de alguns impostos. O governo pega alguns impostos e constitui um fundo, quer dizer, uma quantidade de recursos e dinheiro e esse fundo é distribuído para todos os municípios brasileiros de acordo com a população, com o tamanho das cidades, etc. Então, com a crise econômica, o volume de recursos gerados no Brasil diminuiu. Então, já diminuiu a quantidade de impostos arrecadados. Então, consequentemente, diminui a quantidade de dinheiro que o governo federal passa para as prefeituras. E, além disso, o governo, para estimular a economia, deu alguns incentivos. Por exemplo, o IPI, que é para a indústria automobilística, automotiva, por exemplo, para que ela pudesse vender mais carros e não desempregar os seus funcionários, ela recebeu esse incentivo. Então, ela paga menos impostos, menos dinheiro que vai para esse fundo. Então, as prefeituras receberam ainda menos dinheiro. Você tem a ideia, a prefeitura de Caruaru recebe 30% a menos do que recebeu nos meses do ano passado. 30% é mais ou menos a folga que se tem para construir praça, para construir creche, para construir escolas, para construir, fazer calçamento de ruas, saneamento e as obras de infraestrutura, quer dizer, os investimentos que a gente estava planejando. Mas agora o governo apresenta uma solução de que vai compensar os municípios com um bilhão de reais e a gente espera que isso seja suficiente para pelo menos tirar a maioria dos prefeitos do sufoco. Mas enquanto as prefeituras aí pelo Brasil estão fechando as portas, os prefeitos estão fazendo greve, a prefeitura de Caruaru felizmente está tocando suas obras, não está no ritmo que queria, mas está tocando suas obras e o governo vai muito bem, graças a Deus. Ouvimos o deputado federal Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. Repórter Ricardo Wegg, de Brasília para a Rádio Liberdade, na frente com a notícia. Após admitir que levou a namorada para Nova Iorque e Paris com passagens pagas pela Câmara dos Deputados, além dele próprio ter viajado em outras ocasiões para Miami e Nova Iorque e expedido passagens para mais três pessoas com destino a Nova Iorque e Miami, o deputado federal pernambucano Eduardo da Fonte do Partido Progressista fez questão de dizer que trabalha. Mas quero que você também diga a Rádio Liberdade. O senhor está dizendo. Eu quero dizer a Rádio Liberdade também e eu quero que a rádio transmita também que o deputado Eduardo da Fonte tem a sua frequência na Câmara dos Deputados como uma das mais altas. Do ano de 2008 eu fui o segundo deputado de Pernambuco que mais estive nas sessões da Câmara, perdendo a primeira posição por um motivo de um acidente aéreo que eu tive no qual o avião caiu e eu tive que passar duas semanas sem vir à Câmara dos Deputados. mas minha frequência na Câmara dos Deputados é acima dos 95% porque entendo que o povo me elegeu para trabalhar pelo povo e é isso que eu estou fazendo aqui em Brasília defendendo os interesses do povo de Pernambuco e viajo muito para Brasília e para outros estados do Brasil para defender os interesses dos pernambucanos e tenho certeza que o povo de Pernambuco tem se orgulhado muito do voto que foi me dado na última eleição e espero também que esse nosso trabalho em defesa dos consumidores em defesa dos municípios pernambucanos para que possam receber cada vez mais recursos federais do Ministério das Cidades que cuida dos calçamentos que estão sendo feitos em Pernambuco que cuida das casas que estão sendo feitas em Pernambuco isso é fruto do trabalho do Ministério das Cidades que é um ministério que o ministro é do nosso partido o Partido Progressista e por isso me orgulho muito de poder estar aqui trabalhando para que recursos cheguem na ponta final na vida dos pernambucanos muito obrigado a todos os pernambucanos muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Liberdade ouvimos o deputado federal Eduardo da Fonte do Partido Progressista de Pernambuco repórter Ricardo Wegg de Brasília para a Rádio Liberdade na frente com a notícia Olá ouvintes da Rádio Liberdade de Caruaru o projeto de construção de um milhão de casas apesar do tamanho e talvez justamente por isso gera debates com a oposição ao governo Lula no Congresso Nacional uma das principais críticas é quanto a abrangência do projeto que inicialmente atenderia somente as cidades com mais de 100 mil habitantes o deputado federal Maurício Randes do PT de Pernambuco explica as possíveis alterações do projeto nós estamos aqui fazendo ponderações perante as autoridades da fazenda e do planejamento no sentido de expandir na votação da medida provisória aqui na Câmara dos Deputados a tendência é que nós do PT e da base aliada votemos pela expansão dos municípios para que também os municípios com mais de 100 mil habitantes possam ser contemplados neste grande programa de 34 bilhões de reais a meta de um milhão de casas das quais 400 mil casas para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos então é uma política que vai ter duplo efeito em primeiro lugar vai gerar empregos vai ajudar a combater a crise em segundo lugar vai ajudar a combater a grande dívida habitacional do estado brasileiro para com a população mais pobre então é de novo uma política de justiça social do PT e dos aliados ouvimos o deputado federal Maurício Randes do PT de Pernambuco repórter Ricardo Wegg de Brasília para a Rádio Liberdade na frente com a notícia